Gente, eu acabei de acordar, eu tava aqui na sala Eu dormi na sala porque eu tava vendo TV Mano, se liga Olha isso Mano, que barulho é esse? Gente, deixa eu acender a luz aqui Mano, olha isso, é a Alexa de novo Se liga Que merda é essa? Gente, deixa eu ligar a luz aqui Pelo amor de Deus Mano, eu nunca vi a Alexa fazer isso Olha só, a luz tá verde Que que é isso? Mano, parece que vibrou na minha mão Gente, eu nunca vi a Alexa fazer isso Que isso, cara Que merda é essa? Gente, o que que tá acontecendo? Mano, eu juro que eu vi alguém ali Gente, é alguém disparaçado com a minha cara, né? Nossa, eu deixei a luz do meu quarto ligada ainda Que saco Gente Que que é isso? O que tá acontecendo? Não, tem alguém Tem alguém me zoando, né? Mano, parece que tá coxiado Parece um rádio velho Não, gente, peraí Vamos ver se tem alguém acordado Vocês escutaram? Gente, eu vou ver se tem alguém acordado Tem alguém acordado aí? Mano, o Alex tá fazendo uns barulhos estranhos Ai, o Felipe não começa É sério, o Alex tá fazendo uns barulhos estranhos Não, não, não Eu tava dormindo agora e escutei uns barulhos estranhos, mano Você tá dormindo na célula? Sim, eu tava vendo TV e apaguei Tava vendo aquele filme Ele tá estramatizado, filho Gente, eu juro Eu vou mostrar a gravação aqui pra vocês Vocês querem ver? Vou mostrar aqui pra vocês Então, peraí Viu, mano? Eu te falei que era real, cara Eu te falei, eu não tô zoando Eu não quero chegar lá perto Sabe aí, tu vai ficar aí? Eu não quero chegar lá perto Eu vou ficar nessas paralelas Vai lá pra vocês verem Vai lá pra vocês verem Ela tá com uma luz verde, piscando Verde? Sim, eu nunca vi a Alex tá fazendo isso Não tá desligada, filho Tá desligada, filho Não tá desligada Ah, não, mano Só porque vocês vieram pra cá, ela desligou Só porque vocês vieram pra cá Que marca é essa? Não sei Não tinha isso, filho Marca de verde, mano Não tinha isso Olha isso Não tinha Não tinha Mano, no último vídeo eu não achei isso aqui Que que é isso, gente? Cês viram no vídeo Tá, verde, não viram? Agora parou só porque eu vim aqui Mano, só porque eu vim aqui Não tô entendendo Hã? Mas ela tá ligada ali Ela tá automada Gente Eu não tô ficando louco Cês viram também, né? Olha isso Olha isso E agora? Mano, deixa eu trancar Mano, eu vou trancar a porta Deixa eu trancar a porta Porque deve ser palhaçada de alguém Não sei, gente Não sei De quem? Não Ele tem acesso O que que é isso? O que que é isso? Eu estava respirando tão fortemente Mas eu não estava O que é isso? Não entendi nada O que que foi isso? Não, não era assim Mano, ela só responde Quando tu pergunta pra ela Vai, é que é oi? O Slash A última coisa que eu vi Foi meu despertador Tocando a 07 Antes das longas unhas podres Empurrarem meu peito E uma outra mão Tivarem minha boca Para eu não poder Tentar O que que é isso? Me levantei rapidamente E me senti aliviada Por ser apenas um sonho Ninguém perguntou Alexa Pausar Ninguém perguntou nada pra ela Alexa tá assombrada Eu acho que o Slash Hackeou ela Tá assombrada Não sei se o Slash Hacke é ela Mas o Slash Ela tá assombrada É Olha o que ela falou Mano, ninguém falou com ela Ela só fala Quando a gente fala Alexa Aí ela liga Quer ver? Alexa Ó Aí ela liga Faz um café Slash Ela não conseguiu dormir Ela tá assombrada Certeza Gente Eu me cheguei No celular E tinha uma foto E eu não ia dormindo Mas eu moro sozinha Mano, ninguém perguntou nada Pra ela E ela tá falando sozinha Eu falei Slash Cara, se eu falar Essa palavra Slash Slash Ontem os pais me falaram Que eu estava muito velho Para ter uma amiga Imaginaria E me disseram Para deixá-la ir Será que é ele, Vanessa? Eles encontraram O corpo dela Essa manhã Mano Será que é ele? Eu tô arrepiada E será que ele tá contando Uma história dele O que ele fez? Slash Gente, vocês sabem O que é o Slash? Eles não sabem ainda No meu canal Não quero saber Quem é o Slash, gente Mano Ele entrou aqui Na nossa casa Ele sentou aqui Ele hackeou O computador O que é isso? Gente, não Calma aí, calma aí Mano, ela continua Olha isso Tá indo sozinho É o Slash É o Slash Não tem explicação Mano, ele hackeou O computador Ele tem acesso A nossa câmera A tudo Toda a nossa Toda a nossa Zadora Ele tá falando Alguma coisa Mano, eu vou lá ver Se ele tá na rua Vai sair Deixa eu ver Não vai sair Mano, e se ele tiver Ele na rua Ele tá falando Alguma coisa Será que ele consegue Escutar a gente? Que barulho foi esse? Slash, você tá me escutando Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Felipe Que barulho foi esse? O Slash Slash, você tá me escutando E ele O que você quer, Slash? Mano O que é isso? O que foi, Vanessa? Calma Relaxa Mano, ele tá aqui Ele tá aqui na casa Velho Ele tá aqui Em algum canto Mano, ele tá aqui Em algum canto Gente Não, não é possível Não é possível Ele é muito O que ele tá falando? Vem cá Vem cá Ele tá rindo Da nossa cara Ele tá rindo Da nossa cara Que que ele falou? Vocês vão morrer Vocês vão morrer Para Vem cá Gente A gente tirou Alexa Da tomada, tá? De jeito nenhum Mas que culpa eu tenho Foi o Slash que hackeou Ele hackeou todo mundo Pode ter hackeado até o teu Apple Watch Mano Tu vê que ele acendeu agora do nada, né? Gente Mano, será que ele tá Será que ele tá vendo a gente pela câmera, mano? Pelas câmeras O que foi? Mano, a gente tem que trocar É a nossa internet, mano Mano, deixa eu botar Alexa aqui Gente Gente Espera aí Não Não, pera aí Eu tava vendo Filme E eu dormi do nada E quando eu acordei A TV tava desligada Foi vocês? Não Então, mano, é isso Ele desligou a TV E começou a me assustar Deve ser isso Ele tá tentando assustar a gente A gente não pode ficar com medo A gente não pode ficar com medo Não sei, Isadora Eu já tranquei tudo Eu já tranquei tudo Felipe O que foi? Mais medo a gente tem Mais ele consegue agir Mais forte Então a gente não pode Mano, eu acho que ele tá escutando a gente Então a gente tem que ficar de boa Tá? A gente tem que ficar de boa Mano Tá tudo trancado O pessoal tá ouvindo mesmo? Sei lá, eu tô no quarto com muito Eles tão ouvindo, sério, clicando Fazendo sei lá o que Mano Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui Isadora Relaxa, tá? Relaxa, vai ficar tudo certo Mano, eu vou acender as luzes da casa Eu vou acender tudo Porque eu não tenho mais medo, tá? Eu não tenho mais medo A gente vai deixar tudo aceso Gente Deixa eu até tirar isso daqui Da tomada Mano Pronto Tirei tudo da tomada, tá? Mano A luz do meu quarto tá acesa Eu não tinha deixado acesa Lembra? É o que eu falei pra vocês Será que é ele que tá lá? Mano Eu vou lá ver Enfim Esse foi o vídeo Eu vou lá ver